Bem, 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 bem É o scurising do Mandelau Elas não quer andar de a pé, essas jovinha tá tirando PSA vou ver com a tropa acha que nóis tá gozolando Se tu quer andar de carro, escuta que eu tô mandando Se tu quer andar de carro, LHB que tá mandando Vai seitar na minha piroca, dentro do golzinho branco Vai seitar na minha piroca, dentro do golzinho branco Vai seitar na minha piroca, dentro do golzinho branco Se tu quer andar de carro, escuta que eu tô mandando Se tu quer andar de carro, LHB que tá mandando Vai seitar na minha piroca, dentro do golzinho branco Vai seitar na minha piroca, dentro do golzinho branco Sai seita na minha piroca, vem tudo golzinho branco Sai seita na minha piroca, vem tudo golzinho branco O LHB quem tá mandando e falou que busquei leva O Gorezin quem tá lançando e falou que busquei leva Se brotar no golzinho vai ter que dar a perereca Se brotar no golzinho vai ter que dar a perereca Toma na tcheca, toma na tcheca Pirocada na buceta, sem pressa, trauma na tcheca É o gurizinho do Mandela É o gurizinho do Mandela Elas não querem andar de a pé, essas novinha tá tirando Que se envolver com a tropa, acha que nóis tá gozolando Se tu quer andar de carro, escuta que eu tô mandando Se tu quer andar de carro, LHB que tá mandando Vai seitar na minha piroca, deito do golzinho branco Vai seitar na minha piroca, deito do golzinho branco Vai seitar na minha piroca, deito do golzinho branco Se tu quer andar de carro, escuta que eu tô mandando Se tu quer andar de carro, LHB que tá mandando Vai seitar na minha piroca, deito do golzinho branco Vai seitar na minha piroca, vem tudo golzinho branco LHB que tá mandando e falou que busquei Leva o Gorezin que tá lançando e falou que busquei Leva o GORIZIN que tá lançando e falou que busquei Leva o GORIZIN que brotar no golzinho vai ter que dar a perereca Se brotar no golzinho vai ter que dar a perereca Toma na tcheca, toma na tcheca, pirocada na buceta sem pressa É o GORIZIN do Mandela Elas não quer andar de a pé, essas novinha tá tirando Desce aí, vou ver com a tropa, acha que nós tá gozolando Se tu quer andar de carro, escuta que eu tô mandando Se tu quer andar de carro, é LHB que tá mandando